Sessão 3 Da Responsabilidade do Presidente da República Artigo 85 São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra 1. A existência da União 2. O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais das Unidades da Federação 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais 4. A segurança interna do País 5. A probidade na administração 6. A lei orçamentária 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais Parágrafo único Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento Artigo 86 Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. § 1º O presidente ficará suspenso de suas funções 1. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal 2. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal 2. Segundo-se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. 3. Enquanto não sobreviver sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito à prisão 4. O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos Parágrafo único Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na Lei Inciso 1. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República 2. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos 3. Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério 4. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da Administração Pública Seção 5 Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional Subseção 1 Do Conselho da República Art. 89 O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam 1. O Vice-Presidente da República 2. O Presidente da Câmara dos Deputados 3. O Presidente do Senado Federal 4. Os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados 5. Os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal 6. O Ministro da Justiça 7. Seis cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução Art. 90 Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre 1. Intervenção Federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio 2. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas § 1º O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta que estão relacionada com o respectivo Ministério 2. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República Subseção 2 Do Conselho de Defesa Nacional Art. 91 O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participam como membros natos Inciso 1 O Vice-Presidente da República 2 O Presidente da Câmara dos Deputados 3. O Presidente do Senado Federal 4. O Ministro da Justiça 5. O Ministro de Estado da Defesa 6. O Ministro das Relações Exteriores 7. O Ministro do Planejamento 8. Os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica § 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional Inciso 1 Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição 2. Opinar sobre a decretação do Estado de Defesa, do Estado de Sítio e da Intervenção Federal 3. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo 4. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático § 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional § 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional